Olá, tudo bem com você? Tudo bem com a sua família? Eu sou o pastor Josué Gonçalves e hoje eu quero falar com você sobre um assunto muito pertinente, muito necessário. Antes, porém, eu quero dizer da minha alegria, da minha felicidade. Quase toda semana eu ouço um testemunho como resultado do trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube. Quantas pessoas estão sendo transformadas, quantos casais estão experimentando um milagre de cura, restauração e libertação? Que bom! Agora, se você, de alguma forma, experimentou um milagre, se o seu casamento foi restaurado a partir do trabalho que nós estamos fazendo aqui ou então na Casa de Recuperação de Casamentos ou nos nossos eventos, deixe o seu testemunho aqui, escreva o seu testemunho aqui embaixo. Sabe por quê? Isso é muito importante para mim, para minha esposa, para os meus filhos, para o nosso ministério. Então, escreva aqui o seu testemunho. Você pode também deixar a sua pergunta, a sua observação, a sua sugestão. É muito importante que você deixe a sua mensagem escrita aqui. Se inscreva no nosso canal, ok? Bom, vamos para o nosso Devocional para a Família de hoje. Todo filho quer ter um pai que gere no seu coração memórias positivas. Vou repetir. Todo filho quer ter um pai que gere no seu coração memórias positivas. No capítulo 15 do Evangelho segundo escreveu Lucas, nós lemos sobre a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo. Jesus contou esta parábola dizendo o seguinte, um pai tinha dois filhos. O mais moço pediu a parte da herança que ele cabia. E ao pegar essa parte, ele foi para uma terra distante e lá ele gastou tudo dissolutamente. Quando ele não tinha mais nada, ele saiu em procura de um trabalho. E ele encontrou cuidar de porcos, que para um judeu era inadmissível. E a Bíblia diz que lá, entre os porcos, sofrendo muito, ao ponto de desejar comer aquilo que os porcos comiam. Porque para ele, ninguém dava nada. A Bíblia diz que ele caiu em si. E quando ele cai em si, ele se lembra da casa do pai. Ao cair em si, ele disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Perceba que ele não disse, levantar-me-ei e irei ter com a minha tia, com a minha avó, com o pai daquele meu amigo que é gente boa, com o sacerdote daquela sinagoga que é gente boa. Não, 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 não. Ele disse, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Quando ele cai em si, em meio a sua crise, ele lembra do pai. Ele lembra do que o pai fazia. Ele lembra das ações do pai, das atitudes do pai. Preste atenção. O seu pai gerou em você memórias tão positivas que em um momento de crise, a primeira pessoa que vem na sua mente é o seu pai. Preste atenção, gente. Quantos filhos jamais lembraria do pai como a primeira pessoa em um tempo de crise? Porque o pai não gerou neles memórias positivas. Certo dia, quando eu terminei uma palestra, um senhor de 61 anos de idade me procurou para contar a sua história. E ele me disse, Pastor Josué, quando o senhor estava ministrando sobre paternidade, eu fiz uma viagem no tempo. Eu voltei há 55 anos atrás. Meu pai, ele gostava muito de calçar os sapatos muito bem engraxados. Então ele engraxava, ele lustrava o sapato e deixava brilhando. E ele, mais uma vez, fez isso com os seus sapatos e ele deixou ali em um canto. Meu pai saiu e eu tinha apenas 6 anos de idade. Eu peguei os dois pares de sapato brincando. Fui até um esgoto que tinha na frente da nossa casa e joguei os dois pares de sapato do meu pai no esgoto. Coisa de menino, de menino que dava muito trabalho, inclusive. Eu joguei os sapatos do meu pai no esgoto. Quando meu pai voltou, que procurou o sapato e soube que eu tinha jogado os dois pares de sapato no esgoto, ele ficou possesso. Ele ficou possesso. Perdeu o controle. E ele me pegou com tanta raiva. Me pegou pelo cabelo. Me levou até o esgoto. E ele esfregava assim o meu rosto nas fezes. Praguejando. Xingando. E esse homem contava pra mim a sua história com os olhos lagrimejando. E ele dizia o seguinte. Eu ainda lembro da minha mãe lavando meu rosto, chorando e perguntando pro meu pai. Por que que você fez isso? Por que que você fez isso? Por que que você fez isso com o menino? Dá pra você imaginar a ferida emocional paterna que este homem até hoje carrega dentro de si? Olha que memória. Aquele pai gerou neste filho 55 anos se passaram. E ele ainda carrega dentro de si essa memória, esta ferida. Todo filho quer ter um pai que gere no seu coração memórias positivas. Como é bom quando eu ouço um adulto dizer, meus pais oravam por nós todos os dias antes que nós fôssemos deitar, dormir. Como é bom eu poder dizer do meu pai, meu pai todos os dias no almoço, no jantar, no café, orava conosco, abençoava as nossas vidas e o pão que estava sobre a mesa. Como é bom poder dizer, meu pai todos os dias nos abençoava, aplicava a disciplina de forma equilibrada. O filho pródigo, quando cai em si, lá entre os porcos, ele não lembra de outra pessoa primeiro, mas sim do pai. Você é pai, que tipo de pai você é? Você é mãe, que tipo de mãe você é? Você está gerando memórias positivas no coração do seu filho? Semana passada eu assisti um filme, que bom se este filme fosse assistido por todos os pais do Brasil. Sabe qual é o nome do filme? Eu Só Posso Imaginar. Eu Só Posso Imaginar. Tira o tempo com a sua família, vai no cinema e assiste esse filme. Ou então, se já está na Netflix, assista aí na Netflix. Se você encontrar no YouTube, assiste no YouTube. Eu Só Posso Imaginar. Nós Precisamos de Pais que Gerem Memórias Positivas no Coração dos Seus Filhos. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua casa. Você gostou? Clique aqui embaixo no Gostei. Clique aí no Joinha, no Positivo, que gostei. Se inscreva no meu canal. Vou insistir. Deixe o seu testemunho aqui embaixo registrado para nos abençoar e também nos motivar a continuar fazendo o melhor para abençoar muitas vidas. Não se esqueça. Nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família ou de um casamento. Você nasceu para vencer.